Amiga, eu preferia conversar com você, só com você, mas eu queria só com você. É, só comigo, sabe por quê? Porque senão vai virar. E outra, você tem que ter muito cuidado com quem você tá ouvindo, ponto. Meu embate direto é com o Filipe. Você pode ser amiga dele e tal, mas quem estiver próximo dele eu vou me afastar. E próxima vez que eu for dona, ou que eu for sua, ele vai passando de isso. Exatamente, ponto. Eu vou fazer um inferno na vida dele. É um inferno, porque eu sou boazinha, mas como vilã eu sou melhor ainda. Ele sim é o meu inimigo no jogo até então, porque eu não sou de figurinha repetida. Eu acho que não vai ter briga hoje aqui na minha casa, sabe por quê? Por conta da nova dona, ou nova dona, a nova mina que chegou. A galera tá super receptiva com ela e tal. A energia, a bolsa. Ela tava querendo procurar uma cama e a galera, ô, vamos arranjar uma cama pra você e tal. Tipo, eu acho que a galera vai querer pelo menos mostrar hoje que a casa é pacífica. Eu acho, né? Então, bora. Você vai dormir no colchão, né? Sim. Aí vai dormir nas quatro aqui, certo? Não, mas assim, não foi aleatório. Tem, tem descontivas. Não, não foi. A gente pode compreender isso. Mais coerência no discurso, as pessoas entenderam o lado dela. Ou talvez ela teve coragem de feitar uma ideia que ninguém teve coragem de feitar. De me feitar, isso? É, mas não vou ser pessoa. Tô dizendo que você carrega uma ideia. Você carrega um posicionamento. Ela tava trazendo outro. Dois posicionamentos confrontaram e ficou isso, entendeu? Tchau, tchau. Nossa, linguiçinha toscana. Toscana. Acho que a gente tentou um pouquinho, vai. Só um pouquinho, né? Eu tava dormindo, mas eu vi que chegou linguiça toscana, arroz, mentira. Vi uma delícia. Hoje de manhã, a Ana K desistiu da grande conquista. O Dialbu até tentou, mas não conseguiu convencê-la a permanecer no jogo. E como vocês sabem bem, se tem desistência, tem consequência pra Casa Laranja. Gente, essa filha falando uma coisa aqui pra vocês. Eu só disse muitas coisas, estou saindo sim por causa da minha saúde mental. E porque, sinceramente, todos vocês não souberam com quem tem ninguém. Não tiveram empatia. Não fizeram isso, tá? E outra coisa, eu não sou obrigada a estar convivendo com esse tipo de pessoa desse jeito. É direcionado pra todos, mas é isso. Quem eu vou levar pra vida, acho que é dois ou três daqui. E é isso. É todo mundo. É tudo de novo. É isso, gente. Beijo e vamos se lastar. Gente, alguma coisa que você falou e eu me conheci. A menina saiu ontem, a que tava passando mal na laranja, saiu? Saiu da casa? Saiu. Saiu? Saiu. Como é que você sou? Porque comentaram que ela saiu. Porque ela ficou nervosa que o amigo dela saiu, né? Quando a gente se identifica só com uma pessoa, mas eu acho assim, se ela tem esses surtos assim, de, né, ela não tem que estar aqui dentro. Aí eu abro a porta bem acesa, né? Então a menina sentada no pé, que vocês são tudo egoístas, que não vale a pena ficar aqui com esse projento. Nossa, mas... Não ia nem conhecer o dia, você já tá fazendo fofó. Não tá fazendo fofó. O que aconteceu? Nem que você saiba, o problema é a célula. E o que eu quero é que todos vocês vão... Mentira. Quem faz isso? Não é nem que foi embora, hein? Ela faz o que, aquela moça? Meu, não consegui trocar uma ideia bacana pra gente... Ela não saia de dentro da casa. É verdade, ela era mais reservada, mas na dela. Ela chegou, chegou de manhã, e falou algo do tipo, eu quero ir embora. Se não me mandar embora agora, eu vou quebrar tudo. Vou quebrar a casa inteira. Que isso? Chica, prato, isso aqui. Só que ela falou que tava com o olhar de alguma pessoa. Que não, é, que não tava dentro de si, tá ligado? Quando ela sentou aqui, já pra dormir, se arrumando, falei, tá tudo bem? Eu só falei, só te peço uma coisa. Faz como a Gabi fez. Se dá oportunidade mais um dia, só te peço isso. Claro, claro, tudo baixinho. Deitou, eu vim pra cá, começamos aquela resenha, comecei a rir, não sei o quê. Daqui a pouco, tudo de novo. Ou seja, isso tá dentro dela, tudo vai ser motivo. É psicológico, querendo ou não, né? Querendo ou não, é o mais forte. É o mais forte, doutor. E só vai continuar no jogo. Quem tiver um bom psicológico, infelizmente, gente. É o mais forte, doutor.